Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Saiba o motivo da separação de Isis Valverde e André Rezende. Nesta quarta-feira, 23, o término do casamento de Isis Valverde com o modelo André Rezende pegou muita gente de surpresa. O agora ex-casal, que estava junto desde o início de 2016, havia oficializado a união em junho de 2018. Segundo informações da colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, o motivo do relacionamento seria o desejo da atriz em ter uma carreira internacional. Valverde não vai renovar o contrato com a TV Globo e vai assinar com a mesma produtora de Wagner Moura, nos Estados Unidos. Com a mudança, a famosa pretende trilhar um caminho de sucesso internacional, mas André Rezende não gostaria de ir para fora do Brasil neste momento. Por esse motivo, eles decidirão colocar um ponto final no casamento. Isis Valverde e André Rezende são pais de Rael, de 3 anos. Mais 3 aulas disponíveis. Economista mostra como investir em um ano de eleições. Saiba mais mais após dizer que Gustavo Lima é pai de sua filha. Mulher pode ser processada mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP. Ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais veja quais foram os carros mais roubados em SP. Em 2021 mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.